O modelo Optimus L5 da LG é voltado para usuários básicos. Ele fez um grande sucesso na sua geração anterior entre o público que queria um aparelho simples e barato. Agora, a fabricante fez um upgrade do produto e lançou o L5 II, que está quase 20% mais leve, e traz alguns upgrades interessantes que corrigiram as principais falhas do modelo original. A atualização mais importante é o aumento da resolução de tela. Agora com 480x800, ainda não é nada que surpreenda quem possui um modelo mais avançado, mas possui uma definição muito maior do que o Optimus L5 original. Além disso, ele agora traz tecnologia IPS, o que permite a visualização em um ângulo de até 178 graus. O Android padrão também foi atualizado para o 4.1 Jelly Bean. O processador recebeu um upgrade, agora com 1 GHz, fabricado pela MediaTek. Ainda que a diferença seja pequena em relação aos 800 MHz da geração anterior, a melhoria de velocidade é perceptível, com transições de tela mais fluidas, ainda que a quantidade de memória RAM seja a mesma, 512 MB. Isso acontece porque a GPU é consideravelmente mais forte, agora uma PowerVR SGX531, capaz de sustentar jogos um pouco mais sofisticados. Vimos o que mudou, mas muita coisa continua igual. A câmera não recebeu upgrade e continua com os mesmos 5 megapixels na parte traseira. Ela não é capaz de gravar em HD, mas as fotos são suficientemente boas para utilizar aplicativos como o Instagram ou postar no Facebook. O aparelho continua sem câmera frontal. A memória interna continua sendo de 4 GB, dos quais apenas 1,4 GB fica disponível para o usuário. O L5 II possui suporte para cartões microSD de até 32 GB. O resto das configurações, como Bluetooth, Wi-Fi e GPS com A-GPS, continuam praticamente inalterados. A bateria, agora com 1.700 mAh de capacidade, fornece basicamente a mesma autonomia da versão anterior. O Optimus L5 II pode ser encontrado por aproximadamente R$ 500. Mesmo que suas configurações não sejam nada surpreendentes, o custo-benefício é interessante nessa faixa de preços. Se gostou do vídeo, curta aqui embaixo e assine o nosso canal do YouTube. Todos os dias tem análises e vídeos novos aqui pra você. Tchau. 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 Tchau.